Senhor, eu preciso de Ti Mais e mais em todo o meu ser Para andar neste mundo de trevas Eu preciso mais do Teu poder Eu bem sei que sozinho, meu Senhor Não poderei aqui caminhar Dá-me a Tua proteção, Senhor Para chegar no meu céu, neste lar Há vida aqui neste mundo Há perigos para o crente passar Se não for Tua graça, Senhor Quem poderá chegar até lá Eu bem sei que sozinho, meu Senhor Não poderei aqui caminhar Dá-me a Tua proteção, Senhor Para chegar no meu céu, neste lar Eu bem sei que sozinho, meu Senhor Não poderei aqui caminhar Dá-me a Tua proteção, Senhor Para chegar no meu céu, neste lar Eu bem sei que sozinho, meu Senhor